Quem nunca brincou de soldado? Pintou o rosto, usou o chapéu, cantou a música... Hum, que nostalgia, né? A nossa equipe acompanhou um dia diferente e especial para quase 400 alunos da rede de ensino de Macaé, no norte do estado. O dia do soldado é celebrado em 25 de agosto, dia do nascimento de Duque de Caxias. A data passou a ser considerada dia do soldado em 1962, em homenagem ao patrono do Exército Brasileiro. Estamos na nona bateria de artilharia antiaérea no Forte Marechal Hermes. Essa construção foi inaugurada em 1910, com a presença de Marechal Hermes, que na época era presidente do Brasil. Mas a história aqui começa bem antes. Aqui conta o marco zero da cidade de Macaé, chama Forte Santo Antônio de Monte Frio, é de 1613. Então ele veio antes da criação da vila de Macaé. Então o Forte Marechal Hermes tem esses dois momentos. Ele tem o Forte Marechal Hermes, o pavilhão principal, e essa parte aqui que é o sítio histórico. Então as crianças estão vindo aqui hoje, estão conhecendo, aprendendo essa história, conhecendo esse sítio histórico, essa parte fundamental para a história de Macaé, aproveitando o dia do soldado. A arquitetura, os canhões. Palmeiras centenárias. Daqui é possível fazer uma contemplação do histórico cultural e também do atrativo natural. Além da semana em homenagem ao dia do soldado, o Forte está sempre de portas abertas para a comunidade. Nós somos parte da sociedade, nós somos componentes fundamentais da sociedade. Então quanto mais nós cultivarmos essa proximidade, quanto mais a sociedade conhecer mais das nossas atividades, melhor ainda. Então a gente vai conseguir, até mesmo vai nos auxiliar no nosso trabalho, que é a proteção, a defesa da pátria, a defesa da sociedade. Soldado! 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 Soldado Obrigado.